Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha de X-Leve aqui no Caldo Zang Então na última parte a gente invadiu aqui os desertos do caos para pegar os desertos que estavam aqui E ao derrotar todos nasceram mais e eles continuam parados As maladas do caos que invadiram já estão mortas e agora a gente está voltando com os nossos desertos aqui Para recuperar nossas unidades, então você já pode descer aqui Catarin, acho que você não vai... Ah, você já alcança aqui com esse turno Então vem para cá, vamos pegar as unidades aqui Que a gente estava recrutando já para acelerar o processo Então, vamos pegar aqui os nossos... um filho de urso Vamos pegar dois alabadeiros Duas guardas Kremlin Um canhão talvez, mas eu vou pegar um canhão de caras da caraca, então eu não faço questão desse Daí falta uma unidade para a unidade da Catarin, para completar tudo Talvez mais um filho de urso então Três filhos de urso Cinco, seis, sete e oito infantarias Até que tá bom Quatro arqueiros Três cavalarias Três artilharias Dois heróis Tá bom Só se a gente passar o último urso que eu falei né Mas deixa quieto Bom, aproveita que você está aqui Catarin, vamos recrutar então Então Eu preciso de quanto mesmo para construir essa bagaça aqui? Nove mil e quinhentos Ok E para construir esse negócio aqui? Três mil, eita caramba Então construir o que? Alguma coisa que dê dinheiro que eu estou precisando Com isso aqui Voz dos ursos, continuo com a ordem pública baixa Porque eu preciso melhorar a cidade aqui Próximo turno, nove mil a gente consegue melhorar Então daqui dois turnos, se a gente não gastar nada Esse carinha aqui, que já está com o exército Pode voltar para a Volksgrad Nosso Nestor Vamos passar o turno Então já falaram nos comentários que Caso, ah, pelo menos só teve um comentário né Vocês estão um pouco ativos nos comentários agora gente Vamos lá, comenta nos vídeos aí Para eu saber o que vocês estão achando Sugestões e afins Então só uma pessoa comentou Falou que se a invasão principal não Não se mexer igual está acontecendo com essa primeira aqui Que é para invadir os elfos negros Então eu farei isso A gente vai fazer tudo o caminho aqui de Norska Batendo nas facções provavelmente Ao invés de passar direto aqui pelo rio e indo para lá Que aí vai ser mais seguro Por falar em navegar em águas Não sei se vocês já estão sabendo Mas em novembro vai vir uma nova DLC Power Hammer Que é da Costa dos Vampiros Finalmente essa facção vai ganhar uma Uma DLC oficial decente Com unidades totalmente novas Com animações novas E são mortos-vivos né Que é uma das facções mais divertidas de jogar Então super recomendo vocês irem lá no canal do Total War E darem uma olhada no trailer Vocês vão se sentir no filme do Piratas do Caribe Então hoje eu falei que ia falar para vocês sobre o punimento do Zungo né Mas antes disso a gente tem que falar aqui de dois capítulos Então não sei se vai dar para falar do punimento nessa parte Porque é meio que um até do outro Que é o... A responsabilidade do Ungol A corte do Ungol Aí depois vem o punimento do Zungo Que aí tem uns negócios bem divertidos Divertido talvez para quem esteja punindo né Não para quem está se passando por isso O conceito fundamental da Lei Ungol É que o grupo é responsável pelas ações de todos os seus membros Se um membro do grupo comete um crime Qualquer membro do grupo pode ser punido por esse crime O menor grupo conhecido nesse caso é a família Definida por todos os seus descendentes de sangue De uma mulher viva E dos maridos E qualquer marido que esteja casado com essa mulher Dessa linha de sangue Eu tenho que te andAR Tô pensando se eu pegue Se eu pegue Se eu pegue en sujeito Eu tenho que ser um filho de urso mesmo Vou pegar Vamos agora A Catarin merece alles A Catarin agora Você E como aquela galera não vai se mexer agora, eu acho que eu vim bater no Ulfric um pouquinho Porque senão não tem nada para fazer Aqui embaixo não tem mais inimigos, já derrotaram os caves Poderia vir aqui bater nos vampiros e eliminar o Império dessa ameaça Então eu acho que eu vou fazer isso, vai ser divertido bater nos vampiros Vamos mandar uma força para os nossos aliados Aqui a gente já cuidou dos problemas aqui ao norte e eles precisam de ajuda lá Não vieram me ajudar né, mas ok Você vai passar três desses aqui, dois canhão, uma legião grifônica E o resto acho que nem precisa, já vai estar com vinte Então é só esse aí que você perdeu mesmo Então você já vai começar a descer ela também no próximo turno Você sobe aqui para Prague A gente vai tentar juntar esse dinheiro aí Para ver se eu consigo finalmente melhorar meus canhões aqui, se bem que não vai dar também É onze mil né Eu só não sei qual que é a diferença desses para esses Esse aqui eu imagino que seja aquele canhão tipo do Império lá, que é o canhão de salvas Que atira várias vezes de uma única vez Esse aqui parece o canhão dos Guerreiros do Caos, mas eu não sei se vai ser nesse estilo Tomara que sim Ainda bem que por ser um canhão dos anões eu acredito que seja Porque afinal quem controla o canhão dos Guerreiros do Caos lá são... É... Anões do Caos né Então eu poderia construir isso aqui para liberar esse urso de guerra blindado Que seria bem interessante ter em algum exército Afinal é um monstro né Para a gente ter Só que eu... Estou realmente querendo construir esse negócio de Kislev aqui primeiro Que vai aumentar a renda gerada pelas cidades Não adiciono a guarnição nem nada, só ordem pública Então eu nem sei se compensa tanto assim Ou eu posso gastar aqui no próximo turno né Então eu acho que vou juntar e gastar na Foz dos Ursos Tá precisando dar uma melhorada ali Acho que esse Nestor Koychev eu vou mandar ele lá para brigar com... Com aqueles Skavens ali em cima Quando os homens se casam eles mudam sua família Famílias são divididas em grupos que definidos por sangue... Descendentes de sangue de uma... Filha de Matriark quando ela morre A Lei Ungol não tem nada a dizer sobre ações feitas dentro da família E os anciões disciplinam se eles veem algo né Na maioria dos casos entretanto O clima forte de Kislev faz com que as famílias permaneçam unidas Aliança Militar não quero brigar Se tá sendo atacado por Norsk aqui É normal para uma família viajar juntos ou viver no mesmo lugar Peraí deixa eu acelerar Senão a gente vai ficar vendo barquinho velejando aí né Vocês não querem ver isso? Ou não, não sei se vocês querem Ah é outra coisa que vai vir importante na DLC oficial que eu esqueci de falar Vocês podem ler lá tudo que vai vir na DLC no site deles Mas as batalhas marítimas que a gente sempre reclamou aí de não ter batalha naval Não vai ter batalha naval ainda que é uma pena Mas já vai dar uma melhora porque agora a gente vai ter batalhas em ilhas Então você vai poder lutar a batalha numa ilha Já tinha um mod que foi lançado acho que semana passada Da data que eu tô gravando Que fazia isso, que é da mesma galera que faz aqueles mapas customizados Já tinha um mod fazendo essas batalhas na ilha Só tava com alguns problemas ainda mas já tava lançado Então não sei se eles se basearam aí Ou se alguém que fez o mod é infiltrado da empresa Que já tinha o mod Então pelo menos agora a gente não vai ter que ficar resolvendo toda batalha marítima com batalha automática O que é muito bom Eu não acredito em uma palavra que você disse Bilbali Não, aliás militar não, obrigado Acima das famílias vem os clãs e tribos Assim como os stanitzas Que eu imagino que seja alguma coisa do estado Ambos os clãs e tribos são originalmente definidos por linhagem de sangue Ou ligamento de sangue Mas através dos séculos Eles simplesmente se tornaram grupos tradicionais Acabando tudo Acabando tudo Acabando tudo É aqui que eu quero pegar É aqui que eu quero pegar O castelo Drickenhoff Vocês estão em guerra dos vampiros? Estão Só não estão pegando a cidade O outro exército O outro exército está machucado Então Espero que você se recupere até chegar lá O outro exército Vamos se aproximar aqui dos Skaven Não dá pra saquear Não dá pra saquear com esse aqui Então se fosse aproximar Não vou declarar guerra ainda Porque eu não vou conseguir atacar Talvez até mantenha essa parte Ah, se bem que não dá pra botar muro aqui Então não compensa Não sei porque Só nessa equipamentos que eles levam aqui E na plataforma congelada Essa província Que fica do lado deserto do carro Não dá pra botar muro Mas tipo essas aqui dá normal Tanto que a gente tá botando aqui Ah, então o que eu ia melhorar aqui Que era O canhão Na verdade eu ia melhorar a fossa dos ursos Mas eu realmente quero esse canhão Quero ver como é que ele é Então a fossa dos ursos aguenta aí Por favor Ah No próximo turno a gente já vai alcançar aí Com a Katarine A guardação de Oddenhoff Que tá bem grande Mas não tem nada tão preocupante Além de horrores da cripta Vanspiritus E guarda da tumba aqui E a cavalaria é um pouquinho chata também Mas sem exército Eles não vão ter muita chance Fora que aqui é um clima adequado pra gente Então vai ser bem tranquilo de manter Já vamos estar vizinhos dos nossos aliados aqui Eu vou até trazer o cara que casa aqui Pra brigar comigo aqui Quando eles Quando a gente for atacar Quem sabe um Grimm decide me ajudar aí Se um crime é cometido contra um indivíduo A penalidade pode ser abaixada para qualquer indivíduo que compartilha o... Compartilha esse membro de um grupo criminal E de um grupo do qual a vítima não pertence Embora se o criminoso e a vítima forem da mesma família Não há um grupo possível para tomar a responsabilidade Se eles são diferentes famílias Mas dentro do mesmo clã O membro da família criminal Da família que cometeu crime Deve ser punido Se eles estão em clãs diferentes Qualquer um do mesmo clã Pode ser pego As regras do estado As leis do estado Que o... O criminoso verdadeiro É o preferido Para ser o alvo da punição E o júri garante Que o grupo criminoso Num período de tempo Irá... É... Irá produzir o... O... Punimento desse... Infurator Bastone Acesse as tropas Tudo bem Essa linha da morte normalmente Dura uma semana Ocasionalmente É... Até um ano O... Tamanho de... Do... Do... Desse período que eles dão Para a pessoa ser punida Depende de quão importante O grupo criminoso é Os gospodários São para os propósitos das leis Ungol Considerado de... Para ser uma única família Isso significa que qualquer crime cometido por um gospodário Contra algum Ungol Pode ser vingado por outro gospodar Essa parte da... Das leis Ungol É... Algo que a... Catarin Não gosta Olha... Eu vi... Caos.. Estão destruídos... Eu vi... Aonde eu vim... Eu vi... Zé! Eu consigo enxergar de vocês 6 cidades, quantas vocês tem? 6, mas vocês não tem exército aparentemente Então sem mais delongas eu já vou vim aqui pra cima dessa Na verdade antes de eu fazer isso, Karakadrim Vamos ser ali alimentar Beleza Os anões eu confio Goldenhoff, agora a gente convida Karakadrim a participar, eles vêm Uma travada, não sei porque Eles tem muro então vamos construir pelo menos uma torre né Esperando Não que eu precise assim de uma torre, mas vamos esperar mesmo assim O deserto pode se aproximando aí Para não entender porque está dando esse lag quando estou mandando a galera andar aqui para baixo Aqui em cima estava normal Coisas que não dá para entender do jogo Então vamos atacar esses caves aqui, aproveitar que a gente já está aqui do lado deles Essa bandeira de espantar eu vou colocar para vocês aqui, não preciso lutar Beleza, óbvio que eu perdi meus dois morteiros né Porque não teria como eu lutar isso aqui sem perder eles, não é mesmo jogo Armadura do destino, armadura do destino é usada por um grande herói a cada geração O que tem é o seu destino até que lado dela Destruimos a facção, ótimo, vamos voltar aqui agora que eu preciso ir para um morteiro né Que eu não sei como que ele morreu É realmente incrível Aqui, Maga de Gelo Calafrio, o que que isso faz? Reduzir defesa e atacar corpo a corpo é muito bom E afeta os inimigos ao alcance, então vale bastante a pena Esse aqui é bom contra arqueiro, mas esse aqui vai ser mais útil por enquanto Espero que esses orcs não declare ninguém em mim e me ataquem nesse mesmo turno Tá cara que cara, diga em se você quiser me ajudar aqui, se você quiser A exército da Isabela tá bem machucada, então não acho que ela vai querer vir aqui me atacar Não tem nem exército Em resposta a isso, a Catarina estabeleceu um grupo de gospodaras que caçam os verdadeiros criminosos para tomar a punição Na verdade é um grupo de gospodaras que caçam o verdadeiro criminoso e que levam a punição desse crime caso eles falem Esses Stelniks, como eles são chamados, são normalmente convencidos que o criminoso pode ter uma chance de trabalhar para cumprir a sua pena Eles normalmente seguem a carreira de caçadores de recompensa Eles normalmente seguem a carreira de caçadores de recompensa Que os levitas que são considerados de um único grupo, como os forasteiros, são tratados como uma única família? Marenburgo Marenburgo Aliança de defesa? Por que não? Não que um de vocês venha aqui me ajudar né, como eu sempre falo, mas... Essa generalização levou para que um inocente comerciante de Tileia fosse executado por um assassinato cometido por um mercenário de Stirland E a Katarin gostaria de encontrar alguns voluntários forasteiros para fazer os mesmos trabalhos de seus Stelniks De caçar o criminoso e se eles não acharem eles sofrem a culpa Até então eles aparecem para fazer essa função em poucas quantidades Particularmente como os júris têm conhecido que os forasteiros... Que os júris só datam a esses forasteiros para encontrar o verdadeiro criminoso até o pôr do sol E agora a gente vai falar da Corte Ungol Se assim queira acabar o turno, porque está acabando Então o Ungren está vindo para cima aí, então acho que ele vai ajudar a gente O bom é que os vampiros não tem morteiro né, nem arqueiro, então é bem do que o Willow de lutar no muro com eles Pá que estão ajudando agressão com orcs? Não! Daqui a pouco eu acho que vou até bater em vocês aí Então vamos atacar o Aldenhoff aqui, eu vou lutar A gente não luta com vampiros ainda, então vamos lá matar a Oskar von Karstein Começamos com o 16 de magia, dá para tentar pegar um pouquinho mais aí Arnaldo Lógico que dá, opa Então morteiros a gente vai atacar desse lado esquerdo aqui Tá daqui você já tem um cancer na cidade inteira Torres fiquem aqui, mais ou menos né Não é vocês que vão subir lá Coloca duas guarda-creme, que elas vão limpar o muro para a gente Vocês vão esperar para subir depois Nestor Gospodar e Sra. Durson vão subir ali Só que a gente vai esperar as torres chegarem para... Ah, não tem como ser alvo de flecha, mas não tem flecha, esqueci disso Então a gente vai para cima assim que der play aqui Pause Põe a torre aqui Aqui eu não posso botar a torre aqui mesmo, jogo Por bug né Tá, agora eu consegui Nestor Gospodar você vai subir com a escada aqui E você aqui Sra. Durson Catarin se aproxima e vamos lá Vamos ver se eu estou bom de morteiro Porque eu sou um excelente artilheiro Como eu já disse muitas vezes nesse canal Confio que vai ser Aqui, vamo lá time Aí Pô, os outros foram muito mais alto que o meu e o meu não pega Pelo menos eu destruí a casa porque eu ouvi o barulho Então é tipo aqui que tem que ser Ou é quanto mais... Ah, acho que é quanto mais alto Não, calma aí então Vamo lá, agora vai ser bonito É, tem que mandar lá longe o negócio É aqui ó Tem! Ok Pelo menos o morcego tem que acertar, não é possível Ok, nem isso acertei Obrigado jogo, vou mostrar que eu sou muito ruim Então sai daí galerinha Então vocês podem subir aqui Vamo conquistar outra torre que esta atirando a gente também né Catarinha, vamos jogar uma jada de vento aqui Eu queria entender como é que a guarnição deles tem 3 regimentos renomados de zumbis Nunca vi uma guarnição com regimentos renomados nesse jogo O mestre gospodar já vai ali fazer a limpa pra gente Queria achar a guarda da tumba deles É aqui Por favor, mirem naquela guarda da tumba ali senhores Porque os zumbis vai ser bem fácil de dar conta Agora por que você apanhou tanto meu amigo? Você nem entrou e já está morrendo Vamos jogar uma ascentaria Vamos ver o perfil O Império e Jor! O Império e Jor! Bom galera, conquista logo essas torres ai, ta bem chato esses tiros Vamos se aproximar aqui vocês, meus montantes estão apanhando horrores aqui Esqueci que vocês dois estavam aqui A primeira torre está quase sob o nosso domínio, a outra aqui já está começando a entrar para a gente A bandeira está sendo levantada ai, beleza, esse tiro já era, falta só outra Bom, vamos jogar uma rajada de vento aqui no meio dessa galera aqui A tempestade de gelo não vai dar para alcançar lá E a rajada de vento é de raiva para ver se foi para o outro lado Aqui tinha muitos lugares bons para ir, mas ela foi para o pior Tudo bem, vamos jogar uma tempestade de gelo aqui Para machucar essa cavalaria deles Minha galera de espingardeiros pode começar a subir aqui no muro já Vou botar vocês lá para atirar em todo mundo Pô, esse cara do Gospodar apanha muito mano Eu acho que ele vai morrer, sério Pô, o cara não lutou nada, ele está morrendo Sai daí, rapido, sai daí você só vai morrer muito Morteiros, tenta mirar essa galera aqui Ou no Dism mesmo pode ser, porque eles tem ataque perfurante Vamos jogar um cometa de caçadora melhorado aqui no meio desse cavaleiro dos regros Vamos jogar um cometa de caçadora melhorado aqui no meio desse cavaleiro dos regros Vamos jogar um cometa de caçadora melhorado aqui no meio desse cavaleiro dos regros O cara não quer sair daí, né Não matou, mas tirou metade da vida Vem a Nescarne sair da cripto aqui, eliminar a cavalaria deles, a cavalaria deles vai morrer para os meus espingardeiros, então volta lá para o combate, meu Nestor Gospodar, os espingardeiros podem ficar aqui e atirar na galera que está lá embaixo. Meus filhos de Wilson se aproxima do portão aqui porque daqui a pouco ele vai quebrar, quebrar não, mas a gente vai conquistar ele. A satisfação de matar zumbis e orcs nesse jogo não dá para explicar, é muito bom. Eu mordei, por favor não atirem nas unidades que estão aqui. Eu mordei, por favor não atirem nas unidades que estão aqui. As unidades voadoras deles aparentemente decidiram vir se juntar a batalha agora Então não temos o que nos preparar As fantarias deles estão quase todas mortas Aparentemente o meu queridíssimo Gospodar que eu falei que ia morrer Morreu mesmo, então vou ter que recrutar outro, incrível Não sei como que ele conseguiu morrer Tem milidade juntando com ele Não é o recrutor, não tem problema Não achei que ele fosse morrer tão fácil lutando no muro A senhora de Ursum está aqui lutando de boaça Catarin, a gente precisa jogar um debuff aqui porque esses espíritos são bem chatinhos Jogar um buff aqui nessa galera Para matar esses espíritos Morreu Vocês podem mirar naquela galera ali atrás Não sei se não dizer que acabou pelo visto Ou vocês realmente saíram do canhão Acabou Então só um grupo atirando lá atrás Eu não imaginei que o sacerdote de Ursum ia ser muito mais forte Ou é, é isso mesmo Que ele ia ser muito mais forte que aquele Gospodar lá Porque o outro tem muito mais cara de guerreiro do que o sacerdote Mas deve ser a resiliência do urso que deixa ele tão resistente Tô vendo se ele tem alguma coisa mesmo que faz isso Mas só tem esse manter a linha aqui que dá um Um buff em geral pra galera que tá em volta A senhora de Ursum a gente vai ali agora brigar com aquela galera Ainda temos 3 grupos aqui pra matar Vocês agora podem ir pra cá Vai que vocês conseguem acertar alguém Pô, depois de ver que até a costa dos vampiros ganhou uma DLC Eu vou botar o que ele quis leve a ganhar um deal Eu acho que ele tá disponível Já o que você quer ir aqui Eu vou botar meus Ursum Ya o que você quer ir lá Meus muito mais pra matar Não tenho by Equipe Mas eu não tenho? Eu vou botar o que você quer vivir O Cátaro Campa messo Mal crise Desde o que você quer Conta tambra O que você quer ir ao baby Eu além do εκ Fans Se ela chegar não alcança, ela não chegou ainda Como estão meus filhos de Wilson lutando? Está igual para igual, ok Vou acelerar aqui que só falta esse grupo e o outro vai sumir também Ainda não, mas ele vai sumir agora Até a Catarina veio matar um pouquinho Beleza, vitória incontestável Ok, então nosso carinha aqui morreu mesmo, vou ter que recrutar outro Acontece Morreu com passos de vergonha Na cabeça dos faxineiros, cavalariços e garçonetes é quase impossível fugir dessa vida difícil Porque no geral é mesmo Tem a Catarina subiu de nível Vamos colocar para ela Esse aqui é bom porque é uma melhor ataque de defesa do corpo dos senhores heróis incorporados E os que estão nos exércitos da região Então se a Catarina estiver na região e ele estiver lutando vai ajudar bastante Então por enquanto eu vou colocar esse aqui Deixa eu recrutar aqui o cidadão antes que eu esqueça Então... Aqui Vou até pegar esse outro aqui O Ivan Fedosov Que ele vai Parece ser mais estiloso Determinado Se bem que esse aqui é melhor Só que ele é igual ao outro Então vamos pegar o Ivan mesmo Aí... Grande Ivan Ele também usa machado Usa uma... Capinha de urso aí De onça, sei lá Põe em defesa corpo a corpo Que é para você não morrer fácil Porque... Como que vocês morrem tão fácil? Então o Aldenhof já ganhou uma guarnição de graça aqui Um negócio de ordem pública Gosta sim Então por enquanto eu vou deixar isso mesmo Vamos pegar o nosso senhor Vamos pegar o nosso senhor Qual senhor que é esse? Eu que está lá Em Norska Vamos pegar aqui Pode colocar a Mura aqui também Na Torre de Crack Vamos construir essa Marmoa Como é o nome disso? Enfim... Pedreira de Marmo... Marmoreira O que chama? É você Pode sair daí Deixa os anões cuidando aí desse lugar Vê se quer manter Tudo bem Esse aqui eu não quero Eu posso construir 800 aqui Que o jogo está falando Só... Uma fazendinha Agora... Vim pegar Essen Que a guarnição também está grandinha Todas estão na real Menos Tempo Hoff Que está pequeno Mas o importante é pegar Drickenhoff Quantas cidades vocês tem? Três... Onde estão as outras duas? Realmente queria saber Poxa... Onde que esses vampiros se expandiram, gente? Uma... Duas... Três... Nossa... Tá muito longe da capital Nossa... Eu posso pegar aqui tranquilas Na cidade desses Enquanto eu recupero meu exército Se bem que não dá pra recrutar nada Enquanto eu tenho pra liberar meu canhão aí Que leve Três... Ok O jeito é esperar A corrupção está acima de 50% Mas daqui a pouco a gente resolve As leis da corte Jungo consistem em um simples... Um único júri Que escuta a evidência Pergunta as questões que ele quer E assim faz a sua decisão Não há nenhum apelo Apenas a regra é que o júri Não deve pertencer ao mesmo grupo Do qual a vítima Seja da vítima ou do acusado Embora um juiz Um juiz entre duas famílias deve ser Um juiz de uma terceira família O que significa que um juiz entre os gospodários e o Jungo Deve ser um forasteiro Embora as tribos Jungo concordem que a tisarina em pessoa Também pode servir como júri nesse caso Quando julgando entre um Kislevita e um forasteiro Não há grupo neutro Assim qualquer juiz pode servir Como resultado os forasteiros raramente vencem seus casos Embora os requerimentos formais são simples Muitos juiz são escolhidos baseado na sua experiência e reputação de justiça Em princípio, duas partes de um caso podem escolher qualquer um qualificado da qual eles concordem Para ser o juiz de seu caso Paratizarina Opa, tá acabando o turno, não tá vendo? Psss, já continua Céu limpo Céu limpo Suas forças foram agraciadas com o tempo bom Abudância de ações e ritmo acelerado de marcha Por isso a liderança de todos os exércitos aumentou Ok Então a Katarina a gente poderia atacar essa galera aqui né Livrar a gente dessa cidade Eu vou parar de cobrar renda aqui Enquanto essa rebelião ataca Essen A gente vai pegar o castelo do Tempohoff Que tá mais fraco É bom que eu não vou nem precisar lutar né Só vou trazer o outro exército aqui Pra ele ganhar a experiência Só espero que o... O Oster Mark não pegue minha ruína Caso eles consigam devastar aqui Tava com medo de perder meus morteiros né Porque você sabe como é Pergaminho de poder Runas que impulsionam o poder de um único feitiço Estão rabiscadas nesse pergaminho de poder Use com sabedoria Usarei Será que começamos com uma madeireira aqui Provavelmente eu vou manter isso aqui Eu preciso do nível 3 pra... Construir uma guarnição Que é mais importante Bom, agora vamos botar a força da arma Que é pra você bater mais doído Pra você poder botar mais vida Depois a gente põe a liberação A maga Vamos liberar aqui a de cima Colocar... Põe esse daqui Um buff Com esse dinheiro eu não posso melhorar aqui Preciso de 9 Dois turnos pra nosso canhãozinho Agora qual das duas é mais fraca aqui? Tá tudo com a mesma quantidade Dezesseis, dezesseis e dezesseis Ok Vamos ver se essa rebelião vai conseguir devastar Essen pra eu pegar a ruína Se não eu já vou pro tempo hoffle no próximo turno Na verdade eu vou pegar essa em primeira que eu preciso da província inteira Pra conseguir estabilizar essa ordem pública Tem duas vans feras Um terror espírito Quatro vans espíritos Uma carruagem negra Acho que sete guarda-tumba Nossa... Três peitos molares e uma vampira Essa guarnição tá sinistra Muito sinistra Então eu vou passar o turno Então eu vou passar o turno Esses métodos de juiz e júri São coisas que não valem muito o tempo da tizarina Então ela normalmente manda alguém Alguns de seus delegados Para fazer essas pequenas tarefas de reino Como seus representantes Normalmente bruxos do gelo Muitos juízes são eleitos Embora algumas áreas Algumas áreas tenham diferentes costumes Tais como sempre apontar que o homem mais velho Ou alguém que esteja aleijado Lutando contra os saqueadores do norte Seja juiz Como podemos ajudar os meninos Stirland Aliança militar Não, obrigado Em quase todo caso É... Em quase todo caso Tem mais de um juiz presente Na corte Juízes estrangeiros São escolhidos Baseados em suas ações E seus nomes São enviados em Kislev De uma forma Bem normal Caçadores de bruxos Do Império São escolhidos Bem frequentemente Porque eles oferecem Uma impressão Para os Ungos Com o seu cometimento De caçar Qualquer cultista Pagão Eles também não tem nenhuma objeção Em... Entregar sentenças Bem pesadas Para cumprir a... A punição do crime A Katarin Recentemente Se recusou Uma aplicação De apontar um certo... Eita Já acabou o turno Que isso? Estava aqui Traduzindo de boa Covid da guarda Obviamente Vamos colocar Dez mil dinheiros A gente não vai se atacar no tempo off agora Então para de cobrar renda aqui A gente vai ter que atacar Essen Agora a rebelião foi derrotada Então provavelmente está machucada Não está machucada a cidade? Caramba Era uma rebelião maior grande Então eu preciso muito acampar com esse cara aqui Porque o exército dele nem existe praticamente Poderia resolver mas eu vou deixar com os Tugena aí à toa Foz dos Ursos Vamos gastar esse dinheiro em você Vai demorar dez turnos Para melhorar Que absurdo Para você vir para cá Só mais um turno para o nosso canhãozinho Recrutar o morteiro Que é o que dá no momento Esse cara está quase precisando tirar o exército dele daqui Aparentemente o Ulfric aquitou faixa né? Porque agora ele não está declarando mais guerra na gente Ou é porque a gente tem muro em todos os lugares praticamente Eu espero que você não pegue as minhas províncias Porque eu quero pegar essas duas províncias inteiras Vamos passar o turno Então a Catarin recentemente se recusou a aceitar um caçador de bruxa como um juiz Porque ele se provou sendo um cultista secreto do Lorde da Praga Andergo E assim ele Assim ela fortaleceu sua mão de poder Com essa decisão sábia O juiz decide qual evidência para ouvir e qual veredito irá tomar para sua punição Para a maior parte esse processo funciona bem o suficiente Para uma justiça rápida Para permitir que a vida continue nas montanhas imperdoáveis de Kislev Se um juiz se torna corrupto ou pior Seduzido pelos poderes destruidores pode ser desastroso E a parte do punimento eu vou deixar para a próxima parte Porque já foram dois capítulos grandes E do punimento tem bastante coisa também E eu acho que não vai dar tempo de eu ler tudo nessa parte Então o punimento eu deixo para a próxima Que antes eu tinha que ler essas duas da corte né? Para pegar meio que por trás dos punimentos Para depois dos punimentos que provavelmente vai ser a parte que vocês vão gostar mais Tem uns punimentos bem idade média Tem uns punimentos bem idade média Tem uns punições Sinto que eu vou precisar de alguns nomes novos para castelo Temporhof Essas cidades dos vampiros que eu estou pegando aqui Chegou um exército cheio de vampiros aqui agora hein Será que eu devo voltar? Nem sei o que tem desses exército Talvez eles peguem Temporhof e dê de volta Mas se pegar tudo bem Acho que eles vão se machucar bastante no tanto com esses dois aqui Tá desgaste menos 50% Imunidade desgaste provocada pelo frio Última C Em busca da dádiva da regeneração Um conciliábulo de jovens arcanistas resolveu mexer com gastromancia Úgrica Porém a tragédia recaiu sobre eles Já que invocaram acidentalmente o Bokkara em pessoa Lambendo os beijos ao notar o banquete com que fora presenteada O Bokkara devorou os pobres feiticeiros ali mesmo E desapareceu após anunciar uma roda de satisfação Esse Contratempo Arcana prejudicou os ventos de magia por toda facção Ok, eu vou colocar agora Esse aqui não Armadura para infantaria seria bom Esse aqui eu já coloquei Armadura máquina de guerra Mais força da arma seria bom também Dando a distância para a artilharia Redução do tempo de recarga Vou pegar esse aqui Aumentar a distância e reduzir o tempo de recarga Vai ser bem útil Tá, como será que é esse canhão agora? Realmente quero que seja o canhão que eu falei Então eu acho que vou colocar o carinha aqui Nosso famigerado Yuri Vai recrutar o canhão para mim e levar lá para a Catarina Então meu querido você vai levar dois canhões para mim Enquanto você vai recrutar um para você Você vai ter um morteiro e um dois canhão Vamos ver se ele é bom Eu coloquei duas vezes e foi uma só? Coção danificada O que é que tem desse exército aqui? Ah, era aquele da Isabela que estava vazio Ela reanimou bastante mortos para ficar assim Tá, agora eu vou resolver que meus morteiros não morram Obrigado Vamos ocupar aqui Espada da batalha Espada da batalha Espada da batalha é uma arma desgastada Embora seus diversos donos sempre observem 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 Ou quão difícil é empunhá-la Fanático Não importa as circunstâncias Esses homens e mulheres só pensam em religião E na breve exterminação dos lacaios do mal e do caos Vamos colocar para você agora Vamos colocar para você agora a catarinha em o que? Canalizador arcana, sempre bom Se bem que Parece que temos coisas especiais aqui Protetores da rainha de gelo Aumenta Bônus de montantes Pingardeiros O que eu vi de rainha de gelo foi Ah, deve ser tudo diferente Mas é a mesma coisa Aí é zoado Mais munição partilharia será muito bom Força da arma para a cavalaria Velocidade para a cavalaria Ajuda bastante Investido ou força da arma para a cavalaria Eis a questão Acho que investida né Depois eu vou ganhar aqui 10% 12% Doze investido Pera, vamos pegar a caralindidador arcana por enquanto Eu vou ter que pegar de qualquer jeito isso Nestor Põe manter a linha Acho que se eles vieram atacar aqui em Teponhoff A gente consegue defender com esses erros Mesmo machucado então vou deixar você aqui É só o Guerreiro Esqueleto É só o Guerreiro Esqueleto É só o Guerreiro Esqueleto A gente fica aqui no Exército da Catarina De novo Nunca assiste um trabalho né Se puder evitar Pastor mais uma vez Vamos ver o que os Vunkars vocês planejam agora Vocês vão atacar esses exércitos de Ostermark ali E vir direto para a gente Análises recuaram então Tudo bem Por enquanto está sendo bem sucesso atacar essa área aqui Vem direto para a gente Vem direto para a gente Vem direto para a gente Aliados de defesa tem um monte O Ufric invadiu minhas terras Vou ter que tomar providências Levar o Exército do Nestor Que está lá em cima para cima dele Depois dos Vampiros eu acho que vou limpar O Ufric lá Só para parar essas frescuras Ficar me invadindo Você inconstante Vem direto 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 Amém. Não era para dar dano a tensão aqui mais. Está aí embaixo com 58% a corrupção. Bruxa civil de nível. Coloca... Põe a lâmina de gelo. Catarina. A gente vai ter que esperar nosso exército ficar completamente curado aqui para dar uma força porque a gente vai precisar dos dois. Eu não garanto que a gente vai conseguir atacar com só aquela guarnição forte. Próximo turno já termina de recrutar esse canhão. Eu realmente espero que ele seja do jeito que eu estou pensando. Porque senão não vai ser tão bom. Foz dos ursos. Vamos melhorar o negócio de ordem pública. Aqui melhorar isso. Vou gerar mais dinheiro. A gente poderia vir aqui de atacar o forte Obersteire. Continuar machucando as cidades deles. Ou segurar do jeito que está aqui a cidade do momento. Acho que eu vou segurar. Vou mandar a cara aqui para alguém. Atacar aqui. Ou acionar aqui também. E ver aí quem vem dar uma força. Nem que seja só para machucar a guarnição. Essa rebelião dos contos vampiros aqui eu duvido que ela vai conseguir derrubar a cidade. A guarnição está bem absurda. Cheia de unidade de elite. É. A Isabela destruiu ali o exército do Justin Mark. Agora ela está do lado. A gente tem Paul Hoff ali. Mas não quis atacar. E eu vou ter que ver para onde Paul Hoff está indo. Ah, ele pegou com o clave dos Aisling. Ele colonizou a ruína. Como eu imaginei que ele ia fazer alguma hora. Já vou mandar o Nestor lá para brigar com ele. Eu não acredito em uma palavra que você disse. Lorenzo Lupo. Lorenzo de defesa. Seito. Oh, você pode falar. Lorenzo militar. Não. Então. Você vê que todo mundo que entra em negociação comigo ali na diplomacia. A Catarin é extremamente grossa. Isso dá uma mó dó. Os caras chegam assim. Oh, boa tarde. Cala a boca. A Catarin é extremamente ignorante. E aí. Beleza. Então a gente vai começar essa parte por aqui. Na próxima parte a gente vai continuar atacando os vampiros. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui antes. Se o Fugue. Tá com o exército forte. Caraca. Nem sei se eu vou conseguir bater isso aqui. Já estou vendo aqui que tem quatro mantigras e um mamute. Não quero nem ver o resto. Eu realmente tenho que começar a bater na facção dele aqui. Porque se não ferrou para a gente. Então como eu estava dizendo. Eu vou estar nessa parte por aqui gente. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Deixa seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha de Crisleve. E tchau.